Você sabia que mais um bairro está surgindo nos limites da zona urbana de Campinas? E é sobre isso que vamos falar hoje. Vambora para o vídeo! Fala pessoal, Gustavo Pissolatti aqui. Hoje vamos para a cidade de Campinas, nas obras do Serena, localizado às margens da rodovia governador doutor Adhemar Pereira de Barros. Este loteamento é composto de dois condomínios residenciais, o Serena e o Reserva Serena, além de lotes empresariais. O Serena está em uma parte remanescente da antiga chácara São Manuel, com uma área total de quase um milhão de metros quadrados. O acesso a esse empreendimento se dá pelo Jardim Miriam, onde se percorre um trecho de aproximadamente 1,5 quilômetros até a portaria principal do Serena e 2,5 até a portaria principal do Reserva Serena. Ambos os condomínios terão duas portarias, uma social e outra de serviço. Originalmente, este empreendimento seria lançado como residencial Terras de São Francisco pela construtora Rossi. Porém, como já falamos no vídeo do Le Monde, que está no card aqui em cima e com o link na descrição, a mesma passou por dificuldades e hoje quem está construindo é a lote 5, que adotou o nome fantasia de Serena para este empreendimento. As obras ainda aparecem longe do fim, mas a previsão de entrega destes dois condomínios é para o início do ano. Se você não quer perder o avanço e finalização deste loteamento, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho. Neste momento, estamos sobrevoando o Serena, que possui 426 lotes com metragens que se iniciam em 360 metros quadrados. E no fundo, além daquele muro, está o Reserva Serena, que está no estágio mais inicial de obra, então não sobrevoaremos ele diretamente, iremos focar no Serena, o nosso vídeo. Porém, o Reserva Serena conta também com 256 lotes, uma área também que se inicia em 360 metros quadrados. A grande diferença entre os condomínios é o tamanho do clube, que é maior no Serena e menor no Reserva Serena, e o ar de exclusividade, onde você tem menos moradores trafegando dentro do condomínio e no clube. Como um diferencial, ambos os condomínios terão uma companhia atlética cuidando da academia interna, além de uma Smart Store dedicada, o que supra um pouco a falta de lançamentos imediatos na parte empresarial, o qual possuirá 24 lotes ideais para a implantação de atacados, hipermercados, centros comerciais, hospitais, faculdades, escolas, escritórios, centros logísticos, shopping centers e hotéis, de acordo com a divulgação do empreendimento. Será construído um acesso neste trecho, com ligação direta aos dois sentidos da rodovia. Porém, a construção está a cargo da concessionária que administra a mesma, e não está claro se é uma prioridade ou quando será executado. Neste novo bairro, é de extrema importância que a parte empresarial seja desenvolvida com várias opções de serviços e lazer. Senão, todos esses moradores precisarão ir para o Alphaville ou regiões próximas à rodovia Dom Pedro para qualquer coisa que precisem. O que, como todos esses novos loteamentos acabam causando, é mais e mais trânsito. Então, vamos torcer para que isso aconteça nesse loteamento. Toda essa região norte está com uma quantidade gigantesca de loteamentos para serem construídos. todos. Nem todos serão tratados aqui, mas algumas regiões e loteamentos mistos serão mostrados. Se você não quer perder esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar um joinha. Isso ajuda muito o YouTube a mostrar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho